Música Quem ainda não regularizou o título de eleitor ou fez o documento pela primeira vez é bom ficar atento. 4 de maio é a data limite para emitir ou transferir o título de eleitor, além de regularizar a situação com a justiça eleitoral. Em primeiro lugar, quem vai se alistar? Quem não tem um título? Aquele jovem eleitor de 15 anos que vai completar 16 até 2 de outubro, aquele que já tem 16, 17 anos que vai fazer o título pela primeira vez, então ele vai se alistar, então esse prazo é para ele. Quem fez 18 e não tem título, aí ele é obrigado a votar, então ele já tem que ter o título, ele também tem que fazer o alistamento. Quem mudou de endereço? Ah, mudei de endereço dentro da mesma cidade, mas eu quero voltar perto de casa, ou então mudou de domicílio, mudou de cidade, ele vai fazer a transferência, esse prazo é para ele também. E tem mais uma situação, aquela pessoa que alterou o nome, casou, adicionou o nome do marido ou da esposa, tem um nome social, ele também tem esse prazo do dia 4 de maio para requerer a sua regularização com a justiça eleitoral. Na central de atendimento ao eleitor, no setor Bueno, o movimento esteve tranquilo. A central funciona de segunda a sexta, do meio-dia às seis da tarde. Heloísa e o marido vão para o exterior e precisavam regularizar o título. Eu vim transferir meu título porque tem um ano e pouco, eu estou morando em Goiânia, porque minha filha é cantora, nós vamos viajar para a Bélgica, tem que fazer passaporte, tem que estar com os documentos certinho. A boa notícia é que não precisa nem sair de casa para resolver tudo isso. Os serviços podem ser feitos por meio do site do TRE ou TSE, uma experiência que ganhou força nas eleições de 2020 e deve continuar. Até porque o atendimento pela internet pode ser feito até meia-noite, do dia 4 de maio. E o atendimento presencial é feito somente com agendamento, para os excluídos digitais, é muito mais complicado. Então a gente incentiva mesmo que o eleitor entre no nosso site e resolva a sua situação por lá. A intenção é não voltar a ver se repetirem as intermináveis filas nas portas dos cartórios, como era muito comum em anos eleitorais. E apesar de poder fazer praticamente tudo online, a dica continua sendo não deixar para resolver as pendências de última hora. E uma outra boa notícia é que por causa da pandemia, as multas para quem não votou nas eleições de 2020 estão suspensas. O eleitor que deixou de votar em 2020, durante a pandemia, ele pode ficar tranquilo, só 2020, ele pode ficar tranquilo, que não tem multa para ele. E não tem cancelamento também? Também não tem cancelamento de título. A gente está vendo alguns vídeos por aí, alguns áudios, pessoal falando que estão cancelando títulos, de pessoas acima de 70 anos. Não, isso não está acontecendo, nós não estamos cancelando títulos de ninguém. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher o próximo presidente da república, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. E um eventual segundo turno para presidente e governador pode acontecer no dia 30 de outubro. Conforme prevê a lei, as datas correspondem ao primeiro e último domingo do mês. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o advogado eleitoral, doutor Júlio Meirelles, meu amigo. Boa noite para você. Boa noite, boa noite, PH. Boa noite a todos os telespectadores. Doutor, eu lembro que sempre quando ia se aproximando do prazo, ficava aquela loucura ali no cartório da Avenida Mutirão. As pessoas, em última hora, para mudar o endereço, fazer o título, hoje faz pela internet, então é uma comodidade. Hoje o sistema da justiça eleitoral, ele é todo informatizado, então é uma facilidade muito grande para se alistar, para fazer transferências eleitorais, tem aplicativos próprios para isso. Então é muito simples e sempre simplificado para aquele cidadão também que não tem noção de informática. É sempre muito fácil. O site do TSE, os aplicativos que são dispostos, você pode fazer a sua regularização, pagamento das multas, é muito simples e sempre tratado com muita seriedade. E a gente viu ali os casos em que é preciso procurar um cartório até o dia 4 de maio, mas a gente sabe que parece que está todo mundo cobiçando o jovem, aquele de 16, 18 anos ou quem tem 18 e ainda não fez o título de eleitor, inclusive com campanhas do TSE. Por que o jovem nessa eleição está sendo tão cobiçado pelos candidatos? Primeiro, PH, porque são muitos, são milhões de jovens que podem votar, o voto facultativo. Entre 15, é que vai fazer 16 anos, até o dia 2 de outubro, os que têm 16 anos e os que têm 17 anos. Eles podem mudar a história de uma eleição. Na eleição passada, de 2020, foram 148 milhões, cerca de 148 milhões de eleitores no país. Dessa parte, desse número de eleitores, uma grande parte de jovens. Agora, estima-se que serão mais de 150 milhões com essa evolução histórica de em torno de 2 ou 3% sempre de uma eleição para outra. E é muito importante que eles votem. A busca por esse jovem é uma busca importante, porque nós tivemos eleições, e temos muitas sempre, é que a diferença de votos é sempre muito pequena. A eleição, acho que de 2014, se não me engano, é uma diferença de votos de 3 milhões de votos. Então, assim, a busca por todo o voto é sempre muito importante. E é muito importante sempre o jovem buscar a eleição, buscar a política, se importar por isso. Porque a creche da sua rua, o hospital do seu bairro, a escola, os programas de governo, todos passam pela política. Se você deixa de se envolver com a política, outro vai escolher por você. Agora, doutor, a gente vê muitos pré-candidatos, muitas campanhas ali se ajeitando. Mas quanto que a gente vai saber, de fato, quem serão os candidatos dessas eleições? Na verdade, nós temos os períodos, o calendário eleitoral, e temos os períodos de registro e candidatura. Até dia 15 de agosto, todos já deverão estar registrados. E a escolha estará entre o dia 20 de julho, a escolha dos candidatos em convenções, entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. Então, até dia 15, já saberemos quem serão os candidatos. 2022, por ser um ano eleitoral, é uma maratona, uma corrida com barreiras. Uma barreira agora, dia 4 de maio, quais que são as próximas datas fundamentais para a gente ficar atento, que são importantes para essas eleições? É, acho que eu disse mesmo, acho que a principal para os partidos e para os candidatos é o período de convenção. O período de convenções eleitorais é o período em que os partidos escolhem os seus candidatos. Do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. E depois, o prazo fatal do registro de candidatura do dia 15 de agosto. Agora, doutor, aqui no Brasil, em tese, pelo menos na teoria, o voto é obrigatório. Só porque a penalidade é tão pequena, a multa tão baixa, que a abstenção tem crescido, eleição após eleição. Chegou a quase 30% na última. Você acha que o desafio do candidato vai ser engajar o eleitor a sair de casa e votar esse ano? É uma pena, como eu disse agora há pouco, aquele que não se envolve com a política deixa que outro faça isso e escolha por ele. Existem mitos muito grandes em torno do voto nulo. Voto nulo é voto nulo, não serve para absolutamente nada. Os candidatos se elegem com base em votos válidos. Então, a abstenção e o voto nulo atrapalham muito, prejudicam muito a democracia. Você precisa escolher o seu candidato. Escolher o seu candidato, você está participando desse período, desse dever democrático, desse dever cívico que tem o eleitor, o cidadão brasileiro. Esse ano a gente não vai ter coligação, mas vai ter federação. É muito diferente? O que muda? Não muda muita coisa. A federação é essa possibilidade que tem dois ou mais partidos de se unirem e fazerem a eleição juntos, participarem do certame eleitoral juntos. A diferença é que agora é um casamento. E esse casamento agora vai durar quatro anos, não só até a diplomação dos eleitos. Esse casamento vai perdurar durante o mandato. Antes era só um namorico. Era um namoro que terminava muito rápido, diga-se de passagem, muito rápido mesmo. Agora esse casamento fica durante o mandato. E assim, em relação a todo aquele processo eleitoral, a gente teve polêmicas de voto impresso, mas nada disso, continua na urna eletrônica, do mesmo método de antigamente. Do mesmo método, urna eletrônica e muito segura, diga-se de passagem. Entendi. E daqui para frente, a gente falou das convenções, que é uma fase decisiva para a gente definir as candidaturas. Só acho que ainda tem muito prazo, ou o cenário vai ser mais ou menos esse que já está se desenhando. Eu acho que muda muita coisa ainda. Há muita coisa para acontecer ainda até o dia 15, até o período de convenções eleitorais. Muita coisa vai mudar ainda. Busca por apoio político, é muito importante. Essa fase, esse período que antecede as convenções, é um período que vai mudar muita coisa com certeza. Está certo, doutor. Júlio Meireles, advogado eleitoral. A gente agradece a participação do senhor e, com certeza, esse ano o senhor vai estar bastante presente aqui, porque a gente, ano eleitoral, a gente sabe que tem muitas regras que mudaram, enfim, a questão da federação que tem gerado algumas dúvidas. O senhor acha que a justiça eleitoral vai ser muito demandada esse ano ou não? Com certeza, com certeza. Há sempre essa preocupação da judicialização. Espero que não aconteça a judicialização. Mas a demanda é ser muito grande porque é quem organiza o pleito eleitoral. E eu que agradeço a presença aqui e faço muito gosto, sempre à disposição. Uma boa noite a você e uma boa noite a todos os telespectadores. Isso aí, Júlio Meireles, advogado eleitoral.